Boa noite, pessoal. Está começando mais um VVF, um super evento, uma iniciativa da WPPC, em parceria com o Conselho Regional de Educação Física. Começamos o evento em 2017, um evento pequenininho, uma ideia que a gente levou para o Conselho de Educação Física e que o presidente Nelson e o vice-presidente Pedrinho abraçaram essa ideia e a gente foi fazendo o evento crescendo. O primeiro ano foi pequeno, a gente fez só em São Paulo. No ano seguinte, a gente já foi levando para os outros estados. Já fizemos no Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Brasília, Amazonas, Bondônia, Ceará, enfim, em diversos estados. Esse ano a gente já ia levar para o Brasil inteiro, mas devido à pandemia, a gente precisou mudar o formato e a gente colocou num formato online. Mas também, ao mesmo tempo, a gente colocou num formato desafiador. 30 dias, 60 palestras, só palestrantes feras da Educação Física, um super evento. A gente está chegando na reta final, faltam três dias, hoje é o antepenúltimo dia e quarta-feira acaba, mas a gente sempre, todos os dias, com super convidados. Esse evento é um evento onde todo mundo que participa, participa sem ganhar absolutamente nada. Todos os palestrantes estão aqui por amor à Educação Física, por amor à profissão. Nem o CREF, nem o WTC, nem nós que tivemos as palestras, ganhamos qualquer coisa com isso. É um presente para você que é um profissional de Educação Física bacana, que gosta de estudar e a gente quer mostrar uma nova cara da Educação Física. Menos só fazer e mais pensar, mais ensinar, mais profissionalismo, mais saúde. E para isso, a gente criou esse evento para a gente mostrar para a sociedade que a Educação Física não é mais só dançar, jogar bola, levantar peso. A gente estuda e estuda muito, e com caras muito bons. Então, para você que está assistindo aqui a gente, já aproveita que você está aí no YouTube, pega o link, coloca nos seus grupos de amigos, manda para a galera toda assistir. Hoje a gente tem dois convidados super especiais, que vale muito a pena a gente escutar esses caras. Manda para eles, vamos fazer a sala ficar cheia. Lembrando, já aproveita, clica ali para seguir o YouTube do CREF, clica no sininho para ativar as notificações e também clica like no YouTube. Você que está assistindo a palestra, que está ganhando esse super presente da gente, retribua, coloque mais gente para assistir, dá um like ali, porque dessa forma o YouTube vai colocando as nossas palestras para ficarem como sugestão para outras pessoas que entrem ali e procurem atividade física, fitness, exercício, vai sugerindo para eles. Mas quanto mais like tiver, é mais bacana. Lembra que esse é um evento seu, Profissional de Educação Física. Não é algo da WTPC ou do CREF, é um evento para a profissão. Então, é bacana que você contribua para a profissão crescer. O chat da gente aí no YouTube, ele serve para você comentar sobre as palestras, sobre os palestrantes, para você colocar seu nome, a sua cidade, a sua faculdade, é para isso. Na medida que a palestra for passando, a gente vai liberar o link na hora que ele tiver que ser liberado. Não precisa ficar pedindo o link, que na hora que for para liberar, o nosso staff aqui, o Samuel, o Erwin, que estamos por trás de tudo isso, trabalhando um montão para a gente, vão colocar o link ali disponível para você. E se você quiser depois participar do sorteio, o sorteio acontece pelos comentários, você vai colocar lá no YouTube, no Cris Parente, no Instagram, nos comentários do último post que estiver lá, por ali a gente faz o sorteio, tá bom? Use de maneira inteligente e a gente, como todas as noites, fora os nossos dois convidados, o Márcio e o Darlan, que estão aqui com a gente, que tem conteúdos bacanas para fazer para você. A gente tem o nosso mestre de cerimônia de todas as noites, o vice-presidente do Conselho Regional de Educação Física, Pedro Souza, o Pedrinho, meu grande amigo. O Pedrinho já está dando saudade já, Pedrinho, já estamos chegando na última semana, nos últimos três dias. Verdade, verdade, Cris. Boa noite. Boa noite, Márcio, Darlan, todo o pessoal aí que já está, quase 200 pessoas já aqui na sala, no YouTube. E a gente está, hoje mesmo, até na diretoria do CREF, conversando, a gente fala assim que a pandemia, ela tem o lado ruim, a gente sabe da dificuldade com o profissional, muitas pessoas aí também passando dificuldade, algumas fechando, mas também a gente vendo o lado positivo, é que nunca se falou tanto da educação física, nunca se falou tanto uma educação física moderna, uma educação física com ciência, com conhecimento, principalmente com as primeiras demandas do Conselho, junto ao comitê de contingência do governo do Estado, para mostrar que a educação física é uma ciência, que ela não poderia estar somente na fase verde, que ela teria que estar, pelo menos, na fase amarela, e isso aconteceu. Quer dizer, esse trabalho a gente percebeu, até mesmo diante do comitê de contingência, que eles não sabiam o formato, que é, os procedimentos que a educação física fez, como ela está sendo trabalhada, como ela está sendo tratada, até mesmo pela resolução 639 do Ministério da Saúde, onde todos nós, da educação física, que tivemos que fazer o curso do atendimento do Covid, quer dizer, fazer o cadastro, fazer o curso, e muitos colocaram como voluntários para esse trabalho. Então, esse é o lado positivo de falar muito da educação física. E o Viva também passou a ser um divisor de águas com os eventos do CREF, porque, a partir do momento, quando a gente fala assim, fazer um evento, 30 dias, 60, na realidade, foram 65 palestras. E nós tivemos, no dia 7, quatro palestrantes lá, falando da mulher no esporte, com o Zé Roberto Guimarães, com a Simone, com a Patrícia Medrado, com a Laurete Godói. Nós tivemos dias, como sexta-feira, três palestras, como a ginástica laboral também, seis palestras. E acabou tendo, assim, um reflexo positivo, porque nós acabamos unindo a educação física em todo o Brasil. Nossa média aqui, todos os dias, no mínimo 16 estados, chegamos já a atingir 22 estados, quer dizer, todos os estados presentes na nossa sala, aqui assistindo. Quer dizer, então, esse é o lado positivo que a gente tem de todo esse trabalho que foi feito. E o Viva Educação Física, como você comentou, começou em 2017, esse ano ganhou reforço também, além do CREF e a WTTC, outros CREF também vieram junto nesse evento, que é o caso lá do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina, do Distrito Federal, da Bahia, de Pernambuco, do Rio de Janeiro, e, além do Paraná, do Internacional Distrito Brasil, também fazendo parte nessa parceria. Então, isso daí acabou unindo a educação física, principalmente falando em ciência, falando em saúde, e, como você falou, os melhores, as melhores cabeças da educação física estão participando aqui do Viva, estão levando seus conhecimentos, levando suas experiências para todos daqui do Brasil. Então, agradecer aí o presidente Nelson, que está presente também aqui no nosso chat, e também a Janete, né, Cris? A Janete também, tem que falar da Janete, que ela é a primeira a entrar na sala todos os dias, todos os dias, ela está aqui, é da Bahia, ela está aqui presente também, acho que isso daí é muito legal. Então, agradecer a diretoria do CREF, além do presidente Nelson, o segundo vice, o Realdo, o Pazzetti, o Medalha, o Mário Charro, o Marcelo Casati, a Margarete, o Tadeu Corrêa, todas essas pessoas, a comissão de eventos, e a gente agora tem que montar a comissão de eventos, agora está com, assim, com uma responsabilidade muito grande, porque vamos ter que montar aí novos eventos, porque as pessoas estão cobrando aqui, ah, agora, que pena, está acabando, como que nós vamos fazer, então, a Aicida Conte, o Valdeci, o Olivato, o Vladimir, o Toninho Lourenço e o Johnny, são da comissão, nós vamos ter, e eu também faço parte, então, a gente tem que agora bolar algumas coisas, junto com a, levar para a diretoria, para a gente dar continuidade a esse trabalho. Então, é momento de agradecer a todos, agradecer aí o Márcio Atala, que é um dos primeiros palestrantes do ciclo do conhecimento, lá em 2012, ele fez as palestras presenciais, o Darlan também, uma novidade, assim, para a gente, eu estava falando para ele aqui no Inoff, que ele, ele está lá, o governador do estado, lá dele, lá, o Mauro Carles, foi meu amigo de infância, em Jussara, no Paraná, Jussara tem gente importante, tem governador, lá em Tocantins, isso daí, então, muito legal. O mais importante é você, Pedrinho. Opa, não, aqui para a educação física, com certeza, né, isso daí. Mas, vamos lá para a nossa primeira palestra, é com o professor Márcio Atala, CREF 82.046, graduado de São Paulo, ele vai falar sobre estilo de vida e saúde. Professor de educação física formado pela USP, pós-graduação em nutrição, também pela USP, pós-graduação em fisiologia aplicada ao exercício, consultor da Globo, do Fantástico, do Bem-Estar, quem não lembra, né, do Fantástico, Medida Certa, lá com o Ronaldo Fenômeno e outro, e vários trabalhos, um momento que também valorizou muito a educação física, criador dos programas Bem-Estar e Medida Certa, e colunista da Rádio CBN. Esse é o nosso palestrante ali. Márcio, boa noite. Primeiro, um prazer ter você aqui. Eu já gravei algumas coisas lá com o Bem-Estar e sempre vejo você lá também, e é super bacana ver você lá e ver a educação física, que você é um dos caras que abriu a porta, as portas para a gente ali, né, e quando entrou, fez um trabalho muito bacana, muito legal, porque você é um cara que tem o pé na ciência e levar a ciência para dentro da televisão não é fácil, não é fácil, é uma briga e quando a gente consegue, quando a gente consegue fazer do jeito que é feito ali, é uma grande vitória. Então, primeiro te agradecer, por você ter aberto essa porta, pelo trabalho que você faz ali junto à televisão, qualquer hora a gente se cruza ali gravando, aliás, você também, por favor, quando você quiser, você vai visitar a nossa academia que está ali do lado, está todo mundo treinando lá com a gente, Michelle está treinando com a gente, todo mundo treinando ali. e vai ser um prazer te receber lá também. E agradecer por tudo que você fez e por estar aqui hoje para a gente escutar um pouquinho de você. Obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado, Pedrinho, obrigado, Cris, Darlan. Poxa, a nossa área vive aí numa constante luta para ser reconhecida, para ser valorizada e isso acho que parte também da gente, o quanto a gente vai mostrar essa nossa profissão, a importância dela, a relevância dela e acho que todo o trabalho de todo o profissional, o Cris, o Darlan, enfim, que conseguem os espaços e os espaços não são fáceis de serem conseguidos e conseguem levar uma mensagem da educação física que mostra a relevância dela na nossa saúde, na nossa sociedade, eu acho que isso tem que ter todo o apoio de qualquer profissional de educação física. Como o Cris bem falou, coisa mais difícil que tem, tem duas coisas muito difíceis dentro da televisão. A primeira, claro, é você tentar mostrar a ciência lá, porque a tendência ali é tratar a educação física como uma coisa não tão importante, como meio que uma diversão, não valorizar como ela tem que ser valorizada. E a segunda parte que é muito difícil é você manter essa exposição, esse espaço que a nossa área realmente precisa. Então, obrigado pelo convite. e eu quero falar nesses 30, 40 minutos aqui sobre a importância não só da atividade física, mas principalmente da atividade física, mas do nosso estilo de vida na nossa saúde. Eu fiz uma intervenção em 2016, em Jaguariúna, junto com a Faculdade de Medicina da USP, junto com alguns professores também da Educação Física da USP, onde a gente fez uma intervenção numa cidade inteira durante um ano para tentar mostrar que o investimento, um estilo de vida vai ser fundamental não só para manter a autonomia da população, mas para você mudar a forma que é gasto o dinheiro dentro da saúde pública. Então, a gente sabe que existe uma lei federal, você é obrigado a gastar um X em saúde, só que o que é gasto na prevenção, no estilo de vida, em hábitos saudáveis, representa menos do que 3% desse valor. Então, nossa proposta lá era vamos melhorar o estilo de vida, mostrando que, naturalmente, a gente vai diminuir custo na medicina terciária e secundária, e, nisso, a prefeitura ia poder gastar mais com a medicina preventiva, com a medicina primária, que é com o nosso estilo de vida. E foi muito exitoso esse programa, a gente conseguiu mudar 40% da população. E isso me levou a fazer um documentário onde eu viajei, até vou pedir para o professor Pedrinho disponibilizar esse documentário aqui para que todos possam assistir, um documentário onde eu viajei para os Estados Unidos, para a Europa, para a Ásia, para ver essas políticas de saúde pública que deram certo e eram baseadas no movimento. No movimento. E eu comecei essa viagem conversando com o chefe de saúde pública de Harvard e ele falando que 80% das doenças que acometem a população têm origem num estilo de vida inadequado. E aí, quando ele fala desses quatro pilares que a gente tem errado muito, ele fala do sono, que a gente tem dormido menos do que se necessita e não com a qualidade que se necessita. Fala da alimentação, que a gente tem se alimentado mais do que precisa, nunca teve uma fartura tão grande de alimentos. Fala do que ele chama de espiritualidade, o enfrentamento das emoções, que nada tem a ver com religião, mas, enfim, como a gente enfrenta essas emoções, isso hoje a gente sabe que reflete em expectativa de vida, em qualidade de vida, em surgimento de doenças. e ele fala, obviamente, no pilar que eu queria tocar aqui com vocês, que é o movimento, que é o sedentarismo. Se a gente pegar o sedentarismo, ele é o fator de risco mais presente na população mundial hoje. Cerca de 9% das mortes no mundo são relacionadas ao sedentarismo, ao movimento insuficiente. A gente está falando aí de mais de 5 milhões de mortes que poderiam ser evitadas todos os anos. só no Brasil você tem praticamente 70% das pessoas que não conseguem atingir o mínimo de movimento recomendado pelo OMS. E isso acaba sendo um problema de saúde pública. E não só um problema de saúde pública, mas um problema financeiro. Se a gente parar para pensar, em 2016, o custo do sedentarismo monitorando só 5 doenças passou de 68 bilhões de dólares. então por aí a gente vê o tamanho do problema. Agora, como o Cris falou, nunca foi tão falada a importância da atividade física. As pessoas hoje comentam, se a gente perguntar para as pessoas a atividade física é importante para a sua saúde, essa resposta é 100%. Todo mundo entende hoje que o movimento, que a atividade física vai ser fundamental para a nossa saúde. agora, se essa consciência está presente na população, por que o número de sedentários aumenta a cada ano? Por que o sedentarismo passa a ser um problema de saúde pública? Por que as pessoas não se movimentam mesmo sabendo a sua importância? Fui buscar uma resposta junto com uma neurocientista que é super conhecida, chefe do departamento de neurociência da Universidade de Nova York, e ela tem uma resposta muito interessante que faz todo sentido. Obviamente, o movimento é fundamental para o nosso corpo porque, pela própria evolução da espécie, o nosso corpo foi moldado para funcionar com o movimento. Porém, nosso cérebro é uma máquina super preparada para economizar a energia. Uma máquina extremamente eficiente em poupar a energia. Então, a gente tem a capacidade de automatizar as coisas, ou seja, a gente tem a capacidade de aprender a executar as tarefas até que elas se tornem automáticas e a gente acaba gastando muito menos energia para executá-las. Por que essa informação é importante? Porque cerca de 80%, 85% de tudo que a gente realiza ao longo do dia é automatizado. ninguém pensa para andar, ninguém pensa para tomar um banho, enfim, as tarefas já estão basicamente automatizadas. Tudo que a gente fizer no automático, o nosso cérebro inconscientemente vai decidir pela tarefa menos custosa, que gasta menos energia. Foi assim que a espécie sobreviveu. E hoje a gente tem um meio ambiente perigosamente confortável. Muito celular, muito computador, muita tecnologia, muitas escadas rolantes, muitos elevadores, e a gente acaba não incorporando o movimento. O movimento sempre esteve inserido na vida do ser humano por uma necessidade. E talvez esse seja o grande desafio da educação física e o nosso grande desafio agora dessa geração que tem muita tecnologia. Como incorporar o movimento? Já que ele não vai ser necessário para a nossa sobrevivência. As pessoas ganham a vida hoje sentadas, não precisam caçar, elas comem com um simples aplicativo, elas pedem e a comida chega em casa. E esse é o desafio. Como que a gente vai reincorporar esse movimento na vida das pessoas, já que elas não têm essa necessidade? Acho que a primeira parte está muito bem encaminhada, que é esse amplo debate, essa comunicação e essa consciência da população que o movimento é importante. A partir daí, a gente tem que fazer que isso vire um hábito e a gente tem que assumir a absoluta incompetência até hoje de todos nós da área de educação física, da área médica, porque a maneira que a gente tem discursado e colocado isso para a população não está sendo eficiente, porque se a gente soubesse, se a gente estivesse comunicando da maneira mais eficiente, talvez os números sedentarismo não tivessem crescido tanto. Então, a primeira coisa que tem que acontecer é uma autocrítica de nós, profissionais de educação física, de como que a gente está comunicando a necessidade desse movimento, como que a gente está comunicando e que estratégias a gente está usando para fazer com que esse movimento seja incorporado pela população. Então, esse é um primeiro ponto. Claro que você vai ter N profissionais que têm uma boa abordagem, que têm um bom discurso, mas, no grosso, no grosso, falando populacionalmente, isso não tem surtido o efeito que deveria surtir. Aí, eu passei a fazer uma viagem por diversos países do mundo em que investiram em políticas de saúde pública que privilegiavam o movimento. e eu sempre gosto de falar de três pilares que são importantes e que a gente usou lá em Jaguariú. O primeiro pilar que eu gosto de falar é a educação. E, por isso, eu acabei indo para a Finlândia, que é o sistema de educação mais premiado atualmente e ele é totalmente baseado no movimento. Então, em 2010, quem assistir esse documentário vai poder ver o entrevisto para as pessoas que criaram essa metodologia de ensino. E, em 2010, só 8% das escolas na Finlândia adotaram. Hoje, você tem 90% das escolas adotando esse modelo de ensino, onde o movimento está presente em 100% das aulas. Aula de educação física, aula de história, aula de geografia, aula de matemática, mas o movimento está presente. E eu lembro bem de uma pergunta que, obviamente, eu não coloquei no documentário. Eu pergunto assim, esse sistema de ensino, ele foi feito pensando em tirar as pessoas do sedentarismo? E a moça me respondeu, nem passou pela minha cabeça. A gente fez esse modelo de ensino porque ele é mais eficiente para a aprendizagem. E aí, eu quero abrir um parêntese sobre a importância do movimento para o nosso desenvolvimento cognitivo. 2003, em Chicago, foi criado o Hora Zero numa escola por um professor de educação física e um neurocientista de Harvard. Qual que era a ideia? Vamos colocar todas as crianças antes de começar as aulas para correr uma milha. E a gente, todos os dias. Então, criança chegava na escola e antes de começar a aula ela corria uma milha. E a gente vai ver o que acontece não com a obesidade, não com dados metabólicos de saúde. A gente vai medir desempenho em matemática e ciências. Separaram essa escola de Chicago das outras escolas dos Estados Unidos e dois anos depois, nos testes, nas provas de desempenho de matemática e ciências, essa escola estava em primeiro lugar e sexto lugar, enquanto os Estados Unidos e as escolas americanas estavam na posição de 22º e 26º lugar. Ou seja, atividade física tem ganhos cognitivos. Então, só abrindo esses parênteses. Então, na Finlândia, eles criam o hábito do movimento na criança desde a infância. Então, eu gosto sempre de falar que foi uma política que começou lá pelas crianças, que tinha como base a educação e que acabou mudando o hábito, mudando o estilo de vida da população e acabou mexendo por um ponteiro na parte de saúde pública. Um outro pilar que eu gosto muito, uma estratégia que também a gente usou lá em Jaguariúna, é o meio ambiente. Quando você prepara o meio ambiente e força que a pessoa se movimente, ela vai se movimentar. E o exemplo mais bem acabado talvez seja a Copenhague. entrevistei o prefeito de Copenhague e ele explicou rapidamente como foi feito o sistema de transporte via bicicleta lá. Então, eles começaram há muitos e muitos anos, algumas décadas, preparando um bairro no subúrbio com educação, infraestrutura, para que as pessoas andassem de bicicleta, educassem a andar de bicicleta, os carros, respeitassem os ciclistas e a pessoa que saía desse subúrbio e ia de bicicleta até o centro da cidade, ela não pagava nenhum tipo de transporte público no centro da cidade. À medida que funcionou em um subúrbio, em um bairro do subúrbio, eles conectaram a outro, a outro, até você ter toda a região de periferia conectada com o sistema de bicicleta. Quando eles conseguiram isso, no centro de Copenhague, eles dividiram metade carro, metade bicicleta e dificultaram a vida do carro. É muito caro você tirar uma carteira de motorista lá. Então, as pessoas hoje, 80% da população se locomove de bicicleta ou a pé. Por quê? Porque você tem todo um meio ambiente que favorece. Você vai ter menos custo para fazer isso, você vai ter mais facilidade de ir e vir e ainda você colhe dois grandes benefícios. Primeiro, de saúde pública, mostrando lá a quantidade de pessoas hipertensas, diabéticas, acima do peso, caiu bastante e é bem mais controlado e bem menor do que a média da população mundial e, obviamente, você tem um benefício incrível em relação, hoje a gente fala tanto do meio ambiente, da qualidade do ar, é um outro benefício que eles colhem. algumas pessoas podem falar que em Copenhague é fácil, eu não sei se é tão fácil porque é um frio de machucar e o mais legal, crianças de três, cinco anos e no documentário a gente mostra isso, debaixo de neve, indo com os pais pedalando lá nas escolas para criar o hábito da bicicleta, as crianças tiram carteira de ciclista, carteira de motorista de ciclista e isso já vai criando o hábito e vai criando a cultura do movimento. Mas acho que o exemplo mais bem acabado e que eu gostei muito foi de Seul, que na década de 70 tinha indicadores muito parecidos com o Brasil em relação a PIB, em relação a obesidade e hoje Seul tem simplesmente a Coreia, uma expectativa de vida dez anos maior que a do Brasil. mas o mais interessante naquele momento na década de 70 eles tinham os nove últimos anos da vida sendo vividos com algum tipo de dependência. Através de um programa de saúde pública que o pilar principal é a atividade física e no documentário um ex-ministro e o responsável por esse programa conta muito o principal pilar era a atividade física. eles conseguiram diminuir esse tempo de pouca autonomia de nove anos para três anos. Então, não foi simplesmente aumentar a expectativa de vida porque, segundo esse ministro, esse nem era o objetivo. O objetivo era dar qualidade de vida às pessoas e dar qualidade de vida para as pessoas passava necessariamente por incorporar movimento. Como que eles descobriram isso? Óbvio, além de você ter inúmeros estudos científicos, eles fizeram uma pesquisa lá e viram que as pessoas que mais viviam lá em Seul eram as pessoas que viviam no alto da colina e que caminhavam muitos quilômetros durante o dia. E aí, baseado nisso, eles começaram todo um programa de saúde pública. Então, resumindo um pouco, Seul tem um rio muito parecido com o rio Pinheiros aqui em São Paulo que corta toda a cidade e que na década de 70 era tão poluído quanto o rio Pinheiros. Hoje, você chega lá e é um rio absolutamente limpo, com margem caminhável em toda a sua extensão, com muitas lojas, muitos jardins, enfim, muitos cafés, e em cada uma das pontes você tem um equipamento público para que as pessoas façam atividade física. Então, você vai ter num dos equipamentos públicos, aparelhos para os idosos, no outro, o pessoal faz muito taxis suando, no outro, quadras de tênis, enfim, você tem diversas possibilidades de atividade física gratuita para a população e com, obviamente, uma boa instrução. O que é o mais legal disso? Lá, o sistema de saúde basicamente funciona da seguinte maneira. Se eu ganho muito, eu tenho desconto um pouquinho maior no meu salário e quando eu vou fazer algum tipo de exame, eu pago um pouquinho. Se eu ganho menos, eu tenho desconto menor e pago menos. Mas eu posso pagar nada nos meus exames. Como? Estando envolvido em algum programa de atividade física de saúde. Porque se eu estou envolvido nisso, eles entendem que o risco de eu adoecer é muito menor. Então, eu começo a ser premiado pelo meu estilo de vida. Não é à toa que a Seul tem menos de 5% da população obesa. O Brasil já está com 23%. E eles estão muito preocupados. Então, por exemplo, uma criança na Coreia quando fica mais do que 3 horas à frente do computador excluindo o tempo de escola, ele já tem centros de tratamento e dependência ao vício de internet e já tem orientações para as crianças se movimentarem. As aulas nas escolas lá têm 45 minutos e 15 minutos de intervalo para elas se movimentarem. Então, você tem um intenso incentivo ao movimento. Você tem políticas de saúde pública que privilegiam a atividade física. E aí, você vai ter diversos ganhos. Você tem o ganho da Finlândia que começou no cognitivo e respingou no custo de saúde. Você tem o ganho de Copenhague que começou pensando no meio ambiente e acabou atingindo a saúde pública com diminuição de custos na Coreia, mas o fato é que todos eles passam pelo movimento. A atividade física, eu não preciso falar que acho que todo mundo que está assistindo a esse bate-papo aqui é da área, sabe que você tem o benefício e o ganho emocional, cognitivo, social e, claro, metabólico e físico. Isso está implícito, né? No próprio nome. Então, eu acho que... Acho não, eu odeio essa palavra, eu acho, eu tenho convicção, eu acredito fortemente que a atividade física tem que fazer parte de qualquer programa populacional de saúde pública. Só assim a gente vai conseguir mudar os dados do Brasil. Então, quando a gente ouve nessa... No meio dessa pandemia, alguns governadores, alguns prefeitos, falando a vida não tem preço, eu vou gastar o dinheiro que for nem que seja para salvar uma vida. Poxa, que bonito. Então, vamos começar gastando um pouquinho em políticas de saúde pública onde a atividade física é o pilar principal porque você vai estar diminuindo incidência de diabetes e hipertensão, por exemplo. Você vai controlar melhor essas doenças. Então, eu vou dar dois dados aqui em relação a isso. eu fiz parte de um comitê de elaborar o plano de governo de São Paulo e eu fiz parte dessa parte de atividade física, qualidade de vida, junto ao pessoal da saúde, secretário de saúde, educação e meio ambiente. E aí tem um dado da prefeitura de São Paulo que é muito relevante. toda verba da Secretaria de Esportes é menor do que o que se gasta em remédio para diabetes e hipertensão só nas UBS. Olha que coisa. E aí a gente vai para um segundo dado que é nacional. Cada 100 pessoas que têm hipertensão ou diabetes só 8% controlam a doença. Então, vamos lá. Se eu tenho doenças crônicas que a gente classifica ali como medicina secundária um dinheiro mais ou menos de 23%, 24% de todo dinheiro de saúde é gasto no controle dessas doenças. E se eu só tenho 8% da população controlada, a gente tem que admitir que não está sendo eficiente. Lá em Jaguariúna, claro, uma cidade pequena, um projeto piloto, em nove meses, 40% da população diabética e hipertensa estava controlada, investindo em estilo de vida, tendo como base o movimento. Então, a atividade física passa a ser uma ferramenta fundamental para o sistema de saúde sobreviver. Porque eu recebi um convite no meio da pandemia para ser secretário de qualidade de vida. Eu não aceitei. O convite veio de uma pessoa que eu respeito muito, da área de saúde, ligada ao governo, e um cara que já foi secretário de saúde, um cara bem relevante no setor de saúde. E ele, quando foi me fazer o convite, ele falou, Maestro, você não tem muito mais o que fazer na Secretaria de Saúde, além de gestão, não dá mais para ficar construindo hospital. Então, você tem que melhorar a gestão, gestão e gestão. E a eficiência disso agora, ela é limitada. A gente entende que um secretário, uma política de qualidade de vida é que realmente vai fazer com que sobre dinheiro na saúde para que você consiga dar um amparo e um apoio à população que, obviamente, vai adoecer, é normal e que vai precisar de assistência. Então, já começa a ter um movimento em algumas esferas, em alguns governos, em pensar em programas de qualidade de vida. E aí vai um ponto de reflexão para a nossa categoria, para a nossa área. Quando você fala de qualidade de vida para uma pessoa, para na rua e pergunta para essa pessoa. Talvez ela aponte sem aqui nenhum tipo de disputa. O ponto é a alimentação. Alimentação é 80%, atividade física é 20%. E eu vejo muitos profissionais de educação física incorporarem esse discurso, mas muitos. Mas me dá uma tristeza, quase uma facada no coração. Qual o alimento que vai aumentar o número de neurônios? Desconheço, cara. Mas eu sei que a atividade física regular e moderada aumenta o número de neurônios. Eu podia ficar aqui falando dos benefícios da atividade física por horas e horas, o Cris, o Darlan, o Pedrinho, e a gente... Então, está na hora de melhorar a autoestima, melhorar a capacitação dos profissionais de educação física, para que a gente possa, cada vez mais, se fortalecer como profissão, fortalecer o nosso discurso, entender onde a gente quer chegar e unidos, unidos, né? Nossa área precisa ser mais unida para buscar um espaço dentro de políticas de saúde pública, que é onde você transforma populacionalmente. Claro que o trabalho de todo mundo é importante, tem as pessoas que trabalham em escola e é lindo o trabalho, tem pessoas que trabalham com necessidades especiais e é maravilhoso. Quer dizer, a atividade, a educação física, ela consegue ter um alcance muito grande e vários tipos de atuação. Mas acho que chega o momento de a gente fazer uma grande reflexão e falar, cara, não tem estilo de vida sendo sedentário. Eu considero uma pessoa sedentária potencialmente doente e não uma pessoa saudável. Por isso que eu acho que a gente tem que, nesse grande debate, nesses fóruns que a gente tem oportunidade de participar, de levantar a bandeira da educação física como a ferramenta mais eficiente, essa frase nem a minha, é do chefe de saúde pública de Hagan, é a ferramenta mais eficiente e mais barata quando você fala de saúde pública. Então, nós que somos formados, que somos capacitados a intervir com a atividade física, a gente deveria levantar essa bandeira, a gente deveria ocupar esse espaço, a gente deveria pleitear mais espaços em políticas de saúde pública. Realizar é muito difícil, é muito difícil. O Cris falou como é difícil abrir um espaço igual eu consegui ali, igual eu acabo ocupando na rádio, ali na TV Globo. É muito difícil. a que custo? A que custo? Todo mundo olha de fora, fala, pô, esse cara deve ter conhecido alguém ali. Não conhecia ninguém, cara. Projeto, leva, toma 99 nãos, toma um sim e aí vai. E assim a vida foi, né? Ninguém bateu na minha casa e me entregou um projeto e um espaço para fazer. Então, a gente correr atrás, planejar, tentar ocupar esses espaços, mostrar uma informação de qualidade e a relevância da atividade física, é isso que faz diferença. Nos meus primeiros anos ali na Globo, sofrimento, porque o editor, a produtora, eles se movimentam, eles malham de vez em quando na academia e eles achavam que sabiam muito mais do que eu. e eu lembro de uma frase minha para eles uma vez. Falei, deixa eu te falar, você opina e muda o quadro do Dr. Drauzio assim? Não, ele é médico. Falei, pois é, você também não é professor de educação física, então no meu quadro você não muda. Claro que você sofre muitas retaliações e, enfim, muitas coisas lá, mas estou contando isso para mostrar que não é fácil. Fazer um projeto numa cidade com Jaguariúna não é fácil, você tem que planejar, correr atrás, mas vejo agora um momento de grande oportunidade como o professor Pedrinho falou, a pandemia foi ruim sem discutir, nunca se discutiu tanto a atividade física, nunca se falou tanto que pessoas fisicamente ativas tinham uma resposta muito melhor em relação ao vírus. Então, acho que esse é o momento em que a atividade física está em alta, a discussão da atividade física está em alta, e se a gente puder organizadamente nesses fóruns debater e cada vez mais profissionais, cada vez mais iniciativas vindo dos professores, tentando massificar e jogar para a população e entregar para a população uma comunicação simples de como a atividade física pode ser importante na vida de cada um de nós, e a gente entender que a nossa saúde depende muito do nosso estilo de vida, e o nosso estilo de vida é aquilo que a gente faz na maior parte dos nossos dias, é muito importante ela ser protagonista da saúde dela, porque é difícil um professor de educação física se eleger com o discurso olha, eu vou fazer você se exercitar todos os dias, é muito mais fácil alguém se eleger falando eu vou construir um hospital do lado da sua casa, então, acho que a gente tem que começar a se unir, acho que a gente tem que se unir mais, tem que ter um discurso e principalmente a autoestima do professor de educação física é muito baixa, as pessoas têm vergonha muitas vezes de falar que é professora de educação física, quantas pessoas eu não convidei para participar do Medida Certa e de outros projetos na Globo, e na hora de acreditar em vez da pessoa falar, sou professor de educação física, essa pessoa chega e fala, eu sou fisiologista do esporte, eu sou especialista em movimento, caraca, você é professor de educação física, você tem que ter orgulho disso, se você não tem orgulho tem alguma coisa muito errada, se os professores de educação física têm vergonha de falar que são professores de educação física tem alguma coisa muito errada com a nossa profissão, e eu acho que é hora da gente fazer esse tipo de reflexão, porque é uma profissão que você vai nesses países que eu viajei, ela é muito valorizada, então, acho que confio e acredito fortemente que esse é o momento da gente ampliar esse debate, da gente entender que a nossa profissão é sim transformadora, é sim a ferramenta mais importante no estilo de vida, e mais do que isso, ela é a mais acessível, ninguém vai no nutricionista cinco vezes na semana, ninguém consegue acessar um médico tantas vezes quanto a gente acessa uma orientação de um profissional de educação física, então, era um pouquinho do que eu queria falar, da importância aqui do movimento, da importância que é a atividade física, mas principalmente a importância que o professor de educação física hoje tem dentro da saúde pública, nesse jogo aqui, o professor de educação física é uma carta muito relevante, essa era a mensagem que eu queria deixar para todos os professores de educação física que estão assistindo, e não sei se a gente vai ter algum tempo para alguma outra pergunta, acho que tem mais uns cinco minutos, se tiver, eu fico super à disposição aqui para responder. Márcio, primeiro, eu quero te agradecer que sua fala é sensacional, é espetacular, a tua visão do mundo, a tua visão do que deve ser a profissão, e essa fala de a gente falar assim, olha, a gente mexe quando a gente mexe com as crianças, quando a gente mexe com as crianças com uma educação física que seja mais inclusiva, menos competitiva, a criança não tem maturidade para entender a derrota, e a gente tem uma educação física muito esportivizada muitas vezes, que faz a criança se afastar porque ela perde muitas vezes nos jogos que a gente elege, e esses exemplos do modelo do mundo são incríveis. E isso que você falou também sobre os espaços, como é uma briga, uma vez, não no bem-estar, que o pessoal é diferente, nem no Esporte TV que eu gravo, mas em um outro programa X da TV lá, me chamaram uma vez para eu fazer uma matéria que diriam que eu falasse sobre os perigos do whey protein, e eu falei assim, olha, perigo não tem, eu falei, não, mas você toma muito, você quer falar sobre os perigos do excesso ou sobre os perigos do whey protein, e aí acabaram não me chamando para essa matéria, colocaram um médico que foi falar sobre os perigos, então é uma briga, é uma luta, é isso que se passou, eu não tenho a menor dúvida das conquistas que foram você conseguir todo esse espaço ali dentro, porque a gente tem que reverter, e aí eu também faço um papel do advogado do diabo, a gente, educação física, a gente tem que fazer isso que você falou, a gente tem que ser mais unido, e a gente também tem que transmitir um pouco mais de confiança para as pessoas, mostrando que a gente estuda mais, que a gente é menos jogador de bola e menos levantador de peso, menos dançarino, que a gente é ciência, que a gente tem aqui conteúdo, e aí a gente tem que fazer a nossa lição de cá, aqui a gente está num ambiente de educação física que eu falo, aqui é a hora da gente lavar nossa roupa suja e falar, a gente tem que fazer a nossa parte, para a gente ganhar essa credibilidade que você ganhou com tanto esforço e que outros conseguem ganhar, mas sem isso, sem essa galera toda aqui assistindo, a gente tem, sei lá, quase 400 pessoas na sala, mas a gente tem 450 mil profissionais de educação física no Brasil, e eu falo para todo mundo que assiste, que estuda, que acompanha, vai buscar o teu amigo que não gosta de estudar e faz ele estudar, porque esse cara está fazendo gol contra as vezes, então a gente precisa estar junto, a gente precisa buscar esses caras que ainda não perceberam isso, e tua fala é, show de bola, só posso te agradecer pelo que você contou aqui para a gente, e essa tua experiência também internacional, junto com a parte política da história toda, falando com os governos e tudo mais, a gente percebe como eles também têm alguma limitação de perceber o nosso trabalho, de perceber qual que é a nossa importância. Claro, claro, acho brilhante, acho muito bacana, Cris, o que você sempre fala em relação a nós, profissionais de educação física, quando você falou aqui do gol contra, não acho que seja por mal, entendeu, mas você vê muito gol contra, parece a defesa do meu time, mas é gol contra, entendeu, e é duro, porque se nem a nossa categoria acredita na gente, fica difícil a gente construir, por isso que eu acho que esses ambientes como esse, como os que você organiza, promovendo um debate, levando conteúdo, porque a gente sabe que você tem ali algumas escolas que vão te dar uma boa formação, enfim, você sabe que existem profissionais que não tiveram a oportunidade de ter uma formação tão boa, então levar essa informação, esse discurso para essas pessoas é importante, a gente tem que fortalecer nossa área mesmo, né, e levar esse discurso para fora. Tchau, tchau de bola. Legal, Márcio, Márcio, eu sempre comento também quando a gente faz fazer o ciclo do conhecimento presencial em várias cidades do estado de São Paulo, e eu falo que a gente tem que quebrar paradigmas, que eu falo que não adianta que o Márcio Márcio Atalha teve sorte, porque você tem que estar lá na Globo, gente, ninguém tem sorte, é trabalho, para chegar lá é muito trabalho, e as pessoas só acham que devem fazer as coisas bem feitas, corretas, ah, mas eu não estou ganhando bem, então eu não preciso fazer bem feito. E eu lembro muito bem do exemplo que você falou quando você chegou na Globo, que não foi o trabalho que você apresentou, mas sim o trabalho que você apresentou na revista da Abril, você fez o trabalho lá que a esposa do diretor acompanhou, quer dizer, então você faz um trabalho bem feito, independente de onde é, as pessoas vão estar vendo, mas isso é dupla porque muitas vezes as pessoas estão na nossa profissão, ganha mal, não tem muita gente ganhando bem, mas também essa pessoa, ele é diferenciado, ele vai à luta, ele não está esperando cair no colo, essas pessoas que ficam esperando cair no colo, é aquilo que o Cris fala, é os gols contra, só reclamam da profissão, só reclamam, quer dizer, está no lugar errado, você não gosta de estudar, não gosta de dedicar, porque a nossa profissão é a profissão que tem que ser feita com amor, com dedicação, com muita afinco, mude de profissão, essa é a questão. Ô, Pedrinho, só completando, enfim, eu já fazia alguns trabalhos, então, em 2005, eu levei um projeto para o GNT, criei o Bem-Estar, estava lá dentro, e aí, em 2010, me chamaram para fazer esse trabalho nessa revista, ganhei zero, ganhei zero, eu ia trabalhar há três meses para sair uma matéria de duas páginas, em uma edição, dali três meses, cara, eu fui, você vê, aí de onde você menos espera é onde vai abrir a porta ali para você fazer as outras coisas, né, então, ficar esperando só pela remuneração, só pela visibilidade, talvez não seja o melhor caminho, mas, assim, eu, lá na USP, o pessoal costuma me chamar, às vezes, para dar palestra para o pessoal do primeiro ano, para falar um pouco da minha trajetória, e eu não gosto de ir, fui uma vez só, porque eu falo assim, cara, minha trajetória, ela é feita, basicamente, de 98% de não para dois sims, talvez eu vá desencorajar essas pessoas, por quê? porque é difícil, cara, porque você vai batalhando, você vai batalhando, agora, se você gosta do que você faz, se você acredita no que você faz, se aquilo tem um propósito, a chance de você superar esse monte de não é muito mais fácil, porque, infelizmente, para todo mundo, a vida é muito mais, essa frase foi, até, não é minha, é do Ronaldo, a gente estava jogando e ele perdeu um jogo, ele virou, e aí perguntaram para ele, você está bravo? ele falou, cara, minha vida tem muito mais derrota do que vitórias, só que eu consegui ganhar as vitórias importantes, né, então, fazendo essa reflexão de toda a minha trajetória, e acho que de todos os profissionais, de todas as áreas, invariavelmente, é feito de muito mais não do que sim, agora, se você acredita naquilo, se você, pô, se aquilo é um propósito de verdade, a chance de você superar todas as dificuldades é maior. Claro, e isso, Marcelo, é uma realidade que às vezes a gente tem que fazer, principalmente essas últimas gerações, os milênios, aí perceberem, né, porque a vida na internet, ele fala assim, ah, não gostei dessa página, eu clico aqui e eu estou em outra, e a vida não é assim, o trabalho não é assim, né, você não acha, você não fecha uma porta no trabalho e aí você abre a outra e tem outro trabalho esperando, então, é muito, é muito não, é muito, é muita tentativa, mas tem um cara que é apaixonado e não desiste, né, e você fala assim, olha, para você ter dois sim, você tenta cem, né, então a gente tenta mil para ter vinte, né, agora tem o cara que fala, mas dois em cem anos, vamos fazer isso, vou tentar três e aí eu não consigo e desisto, então. É legal, Márcio, muito obrigado aí pela sua participação, eu acho que você não poderia faltar no Viva Educação Física, trazendo a sua experiência para muitas pessoas aí, nós estamos quase 400 pessoas na sala de 15 estados, aí participando de toda, aí Bahia, São Paulo, Distrito Federal, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, Tocantins, Pernambuco, Pará, Mato Grosso, Goiás, Espírito Santo, não sei se eu esqueci algum aí, a pessoa fica brava aqui comentar, você está esquecendo, está o estado, hein, mas de todos esses estados aí. Agradecer ao presidente Nelson, que está na sala também assistindo, ao Tadeu Corrêa, que também é diretor do Cref, aos delegados aí, o Florir, Nunes, o Mariol, o Renan, a Aide, o Evandro, o Caica também, de todos os dias, né, Caica? O Simiel, o professor Gambini também, e o pessoal do Paraná, a Solange, a Neide, o João Guilherme, todas as pessoas que estão aí nos prestigiando aí, quase todos os dias, aí na nossa sala. Tá bom, Márcio? Muito obrigado, de coração, pela sua participação aqui. Prazer, Cris, prazer, Darlan, boa palestra, Pedrinho, obrigado pelo convite. Um abraço. Obrigado, Márcio. Tchau, tchau. Vamos lá, segunda palestra, né, professor Darlan Lopes de Farias, Cref, 1723, graduado, vai falar o custo da atividade física para a saúde pública. Ele é graduado em licenciatura plena, e mestrado em educação física pela Universidade Católica de Brasília. Tem experiência na área de educação física, saúde, atuando principalmente nos seguintes temas, exercício físico para grupos especiais, idosos, esclerose múltipla, pessoas vivendo com HIV, diabéticos, fibromiológicos e câncer. Ele é professor universitário desde 2009, e personal trainer desde 2006. É doutorando em desenvolvimento regional com pesquisa, que visa averiguar a atuação do profissional de educação física do SUS, no atendimento da mulher idosa. E ele é Mastermind Coaching Mentoring, da World Top Training Certification, é da WTTC. Esse é o nosso próximo palestrante de Tocantins, lá da cidade do meu amigo Mauro Carlesi, nosso governador aí. Um abraço, Darlan. Darlan, primeiro, obrigado por ter aceitado o convite. Darlan é uma grata surpresa lá de Tocantins, e para mostrar que a gente tem ciência de qualidade sendo produzida nos diversos lugares. Conheci o Darlan alguns anos atrás, e fiquei encantado com a qualidade das coisas que ele fazia, a qualidade do conteúdo que ele tem, e muitas vezes, quem está nos grandes centros não presta atenção nisso, acha que só existe vida em São Paulo ou no Rio de Janeiro. E não, né? E Darlan está aí até para provar que ciência de qualidade, muito bem feita, um tremendo profissional, o professor da universidade vai dar uma super aula para a gente. Então, obrigado por você ter aceito o convite, e tenha uma boa palestra, fique à vontade aí para você fazer o seu melhor. Boa noite, Boa noite, Boa noite, Boa noite, Boa noite, Cristiano, agradeço pela oportunidade, eu vou compartilhar aqui a apresentação, e a gente já começa logo. Já está compartilhada, então, vamos lá. Então, agradecer novamente ao Pedrinho, agradecer ao, ao Cris, parente, né? Cris parente aí que a gente já tá junto aí há alguns anos, a WTTC tem proporcionado desenvolver na carreira, né? E esse, o que foi falado aí, né? De trazer o link da área científica pra área, vamos dizer, mais prática, essencial e é o que eu tenho buscado nesses últimos anos. Ano passado, no VivaF, eu tava participando da seletiva, né? Lá do centro-oeste, pra o personal trainer, o melhor personal trainer do Brasil, e esse ano a gente veio participar com a palestra, e assim que o Cris fez o convite, eu já estou estudando essa parte, então resolvi falar um pouquinho dela, tentar trazer um pouquinho de uma forma mais simples, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre o curso da atividade física para a saúde pública, que foi introduzido grandemente pelo Márcio Atala, né? O documentário, quem não assistiu, assista, pois ele é muito bom, o exemplo de Copenhague, o exemplo de Seul, são fantásticos, e assim, é algo que todos profissionais de educação física, que a gente tem que correr atrás, e a gente tem que tentar, de alguma forma, fazer com que a sociedade reconheça essa nossa possibilidade de atuar na saúde pública, e trazer resultados efetivos. Então, assim, esse pequeno, nessa nossa pequena conversa, a gente vai falar um pouquinho de alguns conceitos, falar um pouquinho de origens, das pesquisas epidemiológicas, levando em consideração a atividade física, falar um pouquinho de custos, e no final, dar uma pincelada rápida sobre os possíveis caminhos, né? Foi muito bom ouvir o Cris, que é referência para a gente, o Márcio Atala, que conseguiram lograr locais para divulgar a educação física, né? Atividade física, exercício físico, e isso é muito importante para a gente. Então, a gente tem essas possibilidades, e esses caminhos não são fáceis, como foi falado, né? A gente acha que é só estar ali na tela, está tudo bonito, mas por trás é muita coisa que a gente passa, né? Então, o primeiro questionamento que a gente traz aqui é para que a gente pense, você, nesse momento, que está assistindo essa palestra, pense qual foi o seu último atendimento médico, seu último atendimento hospitalar. Eu sei que estamos em época de pandemia, é possível que você tenha ido ao hospital para tratar da pandemia, mas pense nesse atendimento, né? E agora, pense um pouquinho quanto você acredita em dinheiro que foi gasto nesse seu atendimento. Pensa nesse atendimento agora em proporções, nesse valor em dinheiro, em proporções populacionais. Brasil, atualmente, 211 milhões de pessoas. pessoas. Então, pense nesse sentido. Então, será que quanto que os estados, os países, gastam com saúde pública? Uma noção para a gente ter dessa questão do gasto de saúde pública, alguns dados, o professor Márcio Otala falou, a gente tem alguns dados, por exemplo, que levam em consideração o PIB. E o que que é o PIB? PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou cidade, geralmente em um ano. Então, o PIB, todo mundo aqui com certeza ouviu em algum momento, em 2019, o PIB no Brasil, só pegar o laser, foi de 7,3 trilhões de reais em 2019. E para a gente ter uma noção desse gasto em saúde pública, é basicamente essa imagem que a gente está vendo agora. Os países gastam em média entre 8 e 10% do PIB que a gente acabou de falar. Os Estados Unidos, como vocês estão vendo, como está na imagem, gastam 17% em saúde pública, que é o gasto relacionado ao PIB. Para a gente ter ideia, 9 mil dólares por cabeça, vamos dizer assim, per capita e gasto nos Estados Unidos em saúde pública. no Brasil, no Brasil, em média, é gasto mil dólares por cabeça em saúde pública, tá? E esses gastos em saúde pública, eles têm aumentado consideravelmente nos últimos anos. E vai te encontro com o que a gente falou, aumento de sedentarismo, aumento de tecnologias que fazem com que a gente fique mais sedentário, que a gente faça menos movimento. Então, só para a gente ter uma noção aqui, de 95, 2000, 2005, 2010, 2013, os gastos têm aumentado em todos os países. No Brasil, aqui, não foi diferente também. Então, esses gastos, a gente vai tratar, e o que foi tratado previamente com o professor Marcia Tala, é que a atividade física, ela é efetiva para diminuir esses custos. Então, a gente começa a pensar nesse sentido. E o que a gente precisa saber de alguns conceitos básicos, principais. Saúde pública, o que é a saúde pública? É a saúde, vamos dizer, ofertada pelo governo. Na realidade, todos os conjuntos de medidas executadas pelo Estado para garantir bem-estar físico, mental e social da população. Então, a gente tem o SUS, que foi instituído em 1988 com a Constituição, no artigo 193, que traz que a saúde é direito de todos e dever do Estado. E, visa, então, todas essas medidas econômicas e políticas e sociais tomadas pelo governo, elas devem, elas visam a redução do risco de doenças e de outros agravos. Atividade física, exercício físico, reduz o risco de doenças e de outros agravos. Agravos. Atividade física, promove proteção e recuperação de saúde pública, de saúde física. com certeza. Então, a gente precisa estar presente nisso. Nos últimos anos, o Brasil tem um ganho aí, tem diminuído a mortalidade infantil no Brasil, tem aumentado a expectativa de vida, o SUS tem contribuído para isso, e isso, para que chegue a uma forma efetiva, precisa da união do governo, Estado e municípios, governo federal. Então, essas três entes políticos, eles devem trabalhar de forma cooperativa, e a gente viu aí na pandemia que algumas polêmicas relacionadas à função de cada um e como que foi gasto esse dinheiro na pandemia, então, assim, a gente tem que começar a abrir um pouquinho a nossa mente, pensar um pouquinho além do que apenas a prescrição do exercício. Então, como foi falado, a saúde pública, o SUS, ele é dividido em atenção primária, secundária e terciária, sendo que a atenção primária é a maior demanda, onde deveria ter o maior volume, e é onde tem a ação preventiva, onde o profissional de educação física tem que estar presente com certeza. Nós temos aqui os ambulatórios de atenção primária, as unidades básicas de saúde, onde tem os NAFs, núcleos de atenção à saúde da família, onde tem as academias da saúde, onde tem o profissional de educação física e poderia estar mais presente. Alguns estados atendem a essa demanda do profissional de educação física, mas outros não. Então, a gente tem que estar de olho, tem que pensar o que a gente pode fazer para chegar, para poder, para fazer com que o governo entenda da nossa, dos nossos serviços, da nossa ferramenta para auxiliar nesses gastos, né? Então, como a gente está vendo aqui, quanto mais complexo fica o atendimento, maior fica o gasto público. Então, a ideia é que o maior volume fosse na atenção primária, que é justamente onde ali está na preventiva, está na parte da educação da população, está na parte da cultura, do movimento, da educação para a população, que ela consiga administrar a sua saúde, a sua saúde física por meio do movimento. E essa conversa, né, de atividade física ajudar nesse processo, né, de diminuir doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, começou em meados de 1953 com esse epidemiologista britânico, Jerry Morris. E ele fez uma pesquisa que ele pegou, né, analisou na realidade os motoristas e os cobradores desses ônibus que a gente está vendo aí, que é o double deck buses, né, e o que que ele fez? Ele analisou motorista e cobrador, e ele verificou que os motoristas morriam mais que os cobradores, e isso dependente da composição corporal, e na época ele usou cois da calça, né, hoje em dia a gente usa muita tecnologia, né, tem uns que acham bom, outros acham ruim, mas enfim, uma pesquisa simples foi capaz de detectar algo mais importante, um conhecimento que até hoje é válido, né, e a diferença independente da composição corporal dos motoristas e dos cobradores, o que fez a diferença nessa questão do aumento de mortes por consequência por doenças cardiovasculares foi o nível de atividade física, então o cobrador que subia e descia constantemente, ia lá no fundo do ônibus, voltava, né, o dia todo ali em pé e caminhando, ele morria menos, então mais um ponto positivo aí pra gente. E esse professor, ele analisou depois também nos anos 60, ele acompanhou 18 mil trabalhadores dos Correios por oito anos e concluiu que participar de atividade física diminuía em 50% o risco de doenças cardiovasculares. Então os primeiros estudos que tiveram nesse sentido foram justamente os estudos que estavam verificando as doenças cardiovasculares e a relação com a atividade física e foi de grande valia, tá? Depois dessa, vamos dizer lá, dos anos 60, a gente pula aqui pros anos 80, mas nesse período teve outras pesquisas importantes, tá? Por exemplo, o Carvona, que a gente utiliza aí numa fórmula e tem toda a história, mas enfim, Jerry Morris é o cara muito importante nesse sentido e aí nós temos outros dois pesquisadores importantes nesse sentido que exatamente há 36 anos atrás, em 1984, em um congresso, eles já levantavam algumas discussões que a gente deveria ter, né? O Kenneth E. Power é professor de educação física, formou nos Estados Unidos, ainda está atuante, o James O. Manson, ele foi secretário nessa época e ele era, coordenava o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos e o Kenneth a vida toda dele pesquisando sobre atividade física e o que que eles falaram nesse estudo deles, que é preciso estudar dados epidemiológicos, estudar o comportamento, né? Na palestra anterior foi falada dessa questão dos comportamentos, o que que leva a determinadas doenças, o que que faz a gente não fazer exercício físico, né? E outra coisa que ele trouxe é que os artigos não abordam as políticas públicas, então a gente precisa, nós profissionais de educação física precisamos entrar na saúde pública e para entrar na saúde pública a gente precisa entender de políticas públicas e não é algo fácil como a gente vai mostrar daqui a pouco, tá? E aí, esses dois artigos aqui interessantes, eles comentam a questão dos custos, né? Foram os primeiros que começaram a analisar essa estimativa do custo de atividade física e na promoção de saúde e o custo de vida sedentário e eles verificaram que tem o custo direto e o custo indireto, ou seja, custo interno e custo externo. O custo direto é aquele que você gasta para fazer atividade física e o custo indireto é o custo envolvido nesse movimento de você realizar atividade física, né? Custo médico e tudo mais. E todos os estudos que estimam, né? Que calculam esse custo, eles levam em consideração esses gastos, gastos diretos e gastos indiretos. Esses dois estudos, eles trouxeram aqui, por exemplo, a gente está vendo aqui dados acerca do custo de qualidade de vida, né? E aí a gente verifica aqui que pessoas que se exercitavam, o custo foi menor do que os que não se exercitavam, né? Obviamente que o artigo traz vários outros dados, a gente trouxe algo mais simples e mais efetivo aqui para a gente entender que na realidade todos já sabem que fazer atividade física, investir em atividade física vai ser muito importante não só para a saúde, mas para os gastos públicos, né? E o outro artigo em 1989 trouxe que aumentaram os níveis de atividade física e economizaria pelo menos 1.900 dólares nos Estados Unidos por pessoa. E outra coisa que ele comenta no artigo é se o sedentarismo gera custos externos, fomentar subsídios aos locais que promovem atividade física, promovem exercício físico, iria economizar a longo prazo gastos públicos. Então, o governo precisa realmente olhar mais com carinho para a nossa atividade física, mas isso só vai acontecer quando a gente mudar os nossos comportamentos, quando a gente mudar a nossa cultura. e o que me fez começar a estudar esse processo foi um artigo que a gente vai comentar agora. Na realidade, pergunto para todos aqui, já que a maioria aqui é profissional de educação física, quando você vai comprar um tênis? Você compra aquele tênis, vou usar as palavras que a gente fala aí no dia a dia, né? Você vai comprar o xigling ou você vai comprar o mais top que vai durar mais? Com certeza a gente vai investir em algo, né? Pensando na nossa profissão, instrumento de trabalho, a gente vai investir num tênis que dure mais e seja o melhor custo-benefício. Então, esse professor aqui, o Michael Pratt, em 2000, ele fez esse estudo, né? Na realidade, ele fez um estudo avaliando o quanto que a inatividade física gerava em gastos médicos. Então, ele chegou à conclusão pelas estimativas que a cada dólar que é gasto em exercício físico, se fosse gasto em dólar em exercício físico, você economizaria 3 dólares em gasto em saúde com saúde médica, gastos médicos. E aí, em 2014, a gente vai falar em detalhes, ele refez esse estudo, ele analisou esse estudo que ele fez para ver se estava dando resultado, né? Em 2000, ele falou uma coisa para ver se estava sendo efetivo em 2014. E, a gente vai falar dele, e tem essa professora também importante aí, que vai estar em São Paulo no Congresso do Sela Física, na realidade, eu acho que vai estar à distância agora por causa da pandemia, né? Mas, ela fez outro estudo e de proporções globais, para a gente ter ideia, né? Do mundo aí, são gastos 67,5 bilhões de custos diretos e indiretos, né? relacionados à atividade física em 2013, no mundo foram gastos 53,8 bilhões de dólares em gastos públicos, e aí, tem a proporção dividida em gasto público, privado e as famílias, e o mais impactante é que as mortes por sedentarismo geraram 13,7 bilhões de dólares em custo médico e todas as despesas relacionadas ao sedentarismo, né? Então, como eles realizam essas estimativas? Então, já venho falando que são estimativas e essas análises são feitas, a gente chama de dados secundários. O que são os dados secundários? Os dados já foram coletados, analisados, e aí, a gente vai lá, faz algumas estimativas e gera o custo. Os dados secundários, por exemplo, a gente tem os dados do DataSUS, que são os dados, todos os dados de gasto médico no SUS, tem a Vigitel, que é pesquisa por inquérito telefone, que foi feito no Brasil todo e tem vários dados relacionados a diversos comportamentos e gastos que a gente pode analisar, dados do IBGE. Então, esses dados são, obrigatoriamente, devem ser públicos. E como eles são públicos, a gente vai lá, acessa e faz algumas estimativas. O professor Maiko Prett, então, em 87, ele analisou essa questão do gasto público, a amostra está aqui do lado, foram utilizados 24 mil pessoas, em média, de 15 anos até idoso. na época, atividade física, nos anos 2000, ele analisou dados de 1987. Nos anos 2000, a recomendação para atividade física era 30 minutos, três vezes por semana, e na realidade, ele classificou pessoas ativas três ou mais vezes por semana e nativo abaixo de três. E aí, eu trouxe, novamente, tem vários dados no artigo, trouxe algo mais direto e reto para a gente discutir um pouquinho sobre. Então, aqui, o gasto total de pessoas ativas foi de 1.019 dólares e de pessoas não ativas de 1.349 dólares, que dá uma diferença aí de 330 dólares em gastos. E, ele estimou também que se fossem mantidos por 15 anos a prática de atividade física economizaria R$29,2 bilhões em 1987 e nos anos 2000 seria de R$76,6 bilhões de dólares economizados em gastos públicos, gastos com a saúde pública se mantivesse um estilo de vida mais ativo. Então, aqui, ele trouxe uma análise também de homens e mulheres e a gente vê nitidamente a faixa roxa que a gente tem os ativos como pessoas que gastam menos, tem menos, o custo médico é menor para as pessoas mais ativas e assim entre os homens e as mulheres também. Tem um comportamento aqui característico que eu olhei e ainda não vi em detalhes, mas as pessoas ativas principalmente nos homens aqui depois dos 65 os ativos o gasto é maior e esse comportamento precisa ser estudado possivelmente pelaquela questão que os homens quando vão envelhecendo não preocupam muito com a saúde então pode ser algo relacionado a isso mas o que importa é que as pessoas ativas o custo médico é menor. E aí ele concluiu que se 43,2% dos participantes da amostra deles se tornassem ativos eles seriam seriam economizados 330 a 1.053 dólares por pessoas em custo médico direto aí em 2000 né então confirmou aquilo que a gente tinha falado que a cada 1 dólar investido em atividade física você economiza 3 dólares em custo público aí em 2014 ele foi e resolveu analisar a estimativa que ele tinha feito então ele percebeu que 12 anos depois apesar de diversas pesquisas as possibilidades estimativas não estavam acontecendo ele mostra alguns estudos né de alguns pesquisadores que participam do grupo dele de vários países né e aí ele verificou que não alcançaram isso né ele cita até por exemplo nesse estudo de 2014 que o custo de natividade física em São Paulo é de 86 milhões de reais e 3,3% dos gastos são em saúde pública por consequência da inatividade física né e ele cita que é importante ter parceiros que foi falado na palestra anterior nós profissionais de educação física precisamos parar com essa questão de competitividade um com o outro a gente precisa se unir né fazer mais parcerias fazer trabalhos juntos trabalhos em projetos juntos projetos impactantes né e um parceiro que ele tem aqui no Brasil é o Sela Fisques tá essa professora em 2016 também ela trouxe essa estimativa só que ela trouxe estimativa em gastos mais efetivos e trouxe outras análises algo que não tinha sido feito ainda e esse é o custo da inatividade física nas doenças né não transmissíveis e aí ela trouxe além daqueles dados que a gente falou trouxe também que países de baixa e média renda respondam pela maior parte do curso em doenças relacionadas à inatividade física é é um estudo que trouxe que envolveu 142 países né e o custo da inatividade física foi de 53,8 bilhões mundialmente né dividido nessas doenças cardiovasculares infarto diabetes tipo 2 37,6 bilhões de dólares desse montante câncer de mama e câncer de colo então uma pandemia global requer uma colaboração e entendimento dos efeitos para desenvolver soluções e mobilizar mudanças né e ela cita nesse estudo alguns pesquisadores aqui do Brasil como o professor Rodrigo Reis e o professor Pedro Halal Pedro Halal participou de algumas entrevistas na televisão aí recentemente falando do covid né e o professor Rodrigo Reis que ele estuda por exemplo a mobilidade urbana se as cidades elas são formatadas para propiciar atividade física algo que foi citado aí pelo professor Márcio Atala e alguns países fizeram isso e tiveram bons resultados e aí a gente traz um estudo aqui no Brasil com dados de 2007 do SUS né Data SUS e aí com participação do professor Pedro Halal que ele verificou lá que 4.253.489 reais eram gastos em internações por doenças cardiovasculares e que se essas pessoas sedentárias quantificadas em 2007 se tornassem ativas ia economizar 2,100 mil 2,100 mil reais seriam economizados né bem um pouco quase 50% do que é gasto em internação com doenças cardiovasculares ele estimou também o percentual por exemplo aqui a gente tem internações por diabetes então isso aqui é o gasto total 100% se se as pessoas se tornassem ativas 13% dessas diabetes né 13% seria economizado por consequência das pessoas serem ativas e ele somou essas estimativas que daria 2,2 milhões de reais em economia em pelotas em gastos de saúde pública em 2007 então a gente trouxe alguns dados fora do Brasil estamos trazendo dados do Brasil e existe alguns outros estudos também só que no Brasil ainda precisa de mais fontes relacionadas aos gastos públicos e atividade física para fomentar ações mais efetivas e o que me chamou bastante atenção no final desse artigo é o que atividade física precisa ser oferecida de forma mais consciente a população consistente a população brasileira e foi falado que precisa ser ofertada de forma mais simples maior participação de profissionais da educação física no SUS no núcleo de atenção à saúde da família e programas de promoção de atividade física e uma maior implementação de estratégias bem sustedidas então a gente precisa fazer projetos precisa arriscar precisa pensar em novas formas e não apenas a gente ficar nessa cultura da estética né e aí como que a gente pode contribuir para que de forma efetiva na saúde pública então eu trago alguns 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 apontamentos tá e e a ideia é que a gente pense de forma abrangente aproveitando aí o ícone do Insiter que é um evento da WTTC aí né pensando fora da caixa a ideia é essa a gente galgar por caminhos onde não estão sendo explorados a gente viu aí a dificuldade do professor Márcio Atala na televisão a dificuldade do Cris Parente na televisão de fazer as coisas como devem ser feitas e a gente viu também que eles tentaram criar um projeto planejar apresentar testar né ah não consigo vai vamos construir um hospital novo aqui hospital do câncer eu não consigo entrar com a educação física lá o que que precisa onde com quem a gente fala com quem a gente apresenta o projeto monta o projeto apresenta né e é tentativa e erro e aí essas possibilidades dentre elas a primeira coisa que a gente precisa desenvolver é um entendimento sobre política pública né eu agora estou fazendo no doutorado de desenvolvimento regional eu fiz em outra área justamente para entender como é que funcionam essas questões né e a gente vê que políticas públicas a gente não tem nada na graduação e você tem que aprender estudar constantemente para implementar uma política pública não é tão simples olha o tanto de estágio que precisa precisam ser realizados né e pensando nisso a gente precisa entender também e quem sabe por que não interagir com o SUS né alguns estados aqui do Brasil oferecem a residência multiprofissional esse é um dos caminhos dos profissionais de educação física fazer a residência multiprofissional mas também tem um problema essas residências você vai lá faz a especialização dois anos ganha dinheiro trabalha e tal só que aí acabou o projeto não tem uma continuidade desse processo que é um problema mas já é uma iniciativa importante para a gente atuar será que não é possível fazer uma parceria público-privada você montar um projeto sua academia montar um projeto fazer uma parceria com o posto de saúde que está perto da sua casa com o hospital né parceria com as universidades projetos as universidades as pesquisas das universidades e faculdades elas tem que ser para a comunidade a extensão tem que chegar lá no público muitas vezes fica ali fechado então por que não você aí que é profissional de educação física está pesquisando por que não pensar em problemas mais próximos lei de incentivo ao esporte tem editais tem períodos que abrem editais porque você não monta o projeto tenta conseguir uma verba monta o projeto legal para a sua comunidade para a sua quadra para o seu bairro então são possibilidades que a gente pode fazer e por último nesse quesito do SUS as parcerias que foi falado também a gente precisa se unir a gente precisa conversar mais a gente precisa ser mais humildes e interagir mais na própria profissão outra forma que a gente pode começar a atuar é pensar fora da caixa por exemplo nós temos aqui a ONU tem estabeleceu em 2015 os objetivos do desenvolvimento sustentável óbvio que vem de como a gente está vendo aqui vem de de um movimento mundial de que a princípio foi pensando no meio ambiente e aí consequentemente foram pensando nas outras áreas de desenvolvimento humano desenvolvimento sustentável por longos anos e esses 15 objetivos definidos em 2015 são esses que a gente está vendo aí agora e como a gente está observando passa por diversas áreas né então até 2030 é que esses objetivos tem que ter sido cumpridos pelos países que participaram dessa ação então assim esses 17 objetivos tem como meta final uma melhora um desenvolvimento sustentável na nossa área saúde e bem-estar é o item 3 e se você entrar no site da ONU tem todas as informações lá e quando você chega lá no item 3 também assim o objetivo é assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos para todas e todos em todas as idades e olha só o item 3.4 até 2030 reduzir um terço da mortalidade prematura por doenças não transmissíveis nos últimos anos tem diversas pesquisas mostrando por exemplo que quem tem força de preensão manual maior diminui o risco de morte precoce então no início no início do objetivo já tem educação física já tem atividade física e né transmissíveis via prevenção educação física previne educação física auxilia no tratamento educação física promove saúde mental e bem-estar promove promove tudo isso aqui então a gente precisa pensar precisa estudar precisa estar mais atuante nessa parte tá e aí tem como a gente está vendo aqui tem outros objetivos mas o que vai direto a área da educação física objetivo 3.4 tá e como que a gente vai entrar nesses objetivos vou usar uma frase do professor Valdeci Rodrigues que é que as ODS são para uma bússola para os governantes então os governantes que estudam né e suas equipes estudam os objetivos de desenvolvimento sustentável com certeza terão um desenvolvimento da região bem interessante e aí como que a gente pode participar desse processo uma das possibilidades todos os governos eles têm um gasto e tem que publicar esses gastos é perante a lei né vamos dizer assim aí a gente tem o PPA a LDO e a LOA então lei de diretrizes orçamentárias lei de orçamentária anual então eu vou mostrar aqui nos próximos slides que todo governo se você colocar governo de São Paulo PPA vai estar lá todo o planejamento público de acesso né e eu vou me ater a PPA que é justamente o planejamento porque ela estabelece as diretrizes e objetivos da administração pública e apresenta os programas governamentais em seus recursos indicadores e metas para um período de quatro anos e essas PPAs elas são realizadas vou dar uma adiantada aqui basicamente porque na última inclusive é aqui de Palma aqui do Topatins tem uma imagem que representa bem o que eu quero falar então essas PPAs elas são feitas pelo governo né e com representantes da sociedade então nada impede você profissional de educação física ir lá no seu município no seu estado verificar perguntar onde tem que dia vai ser como é que funciona como que você faz para apresentar um projeto apresentar algumas possibilidades alguns caminhos no sentido de promover atividade física e exercício físico para a população então essa é mais uma possibilidade nesse sentido outra possibilidade voluntariado quando a gente fala em voluntariado você pensa em distribuir cesta você pensa em ajudar pessoas com deficiência na realidade o voluntariado pode ser com o seu serviço profissional oferecer atividade física oferecer exercício físico para as pessoas e aí ali eu coloco um relato do professor Claudio Bataglini que é um professor referência no mundo em atividade física e câncer lá da Universidade da Carolina do Norte conversando com ele certa vez ele aí os outros alunos a gente perguntou para ele como que faz para tornar efetivo e a sociedade ver melhor o papel do exercício físico da atividade física e dentre uma das respostas ele falou voluntariado ele falou que duas vezes por semana ele oferece gratuitamente para os vizinhos na quadra dele atividade física na praça então será que se a gente unir sei lá junta cinco professores a gente não consegue promover movimentar a quadra movimentar o bairro movimentar a sociedade nessa questão relacionada à atividade física oferecer um grupo de corrida junta vários professores e a gente consegue com certeza então voluntariado é outra possibilidade bastante interessante e para encerrar esses questionamentos finais desculpa por eu ter falado rápido nervosismo influencia também mas tem essa historinha da galinha e do porco você quer ser porco você é porco ou você é galinha café tradicional café tradicional não alguns locais tem o café tradicional que é ovo e bacon certo para esse café top tem que ter o ovo e tem que ter o bacon certo o ovo a galinha fornece certo o bacon o porco fornece qual é a diferença a diferença é que a galinha fornece o ovo e está tudo bem vai lá fornecer o ovo e a vida dela continua o bacon não vai ter que perder a vida para ter o café e essa é a diferença entre envolvimento e comprometimento e aí será que a gente está envolvido com a educação física ou a gente está comprometido com a educação física então essas questões finais da minha fala né essas possibilidades é para que a gente comece a agir a estudar mais a entender mais com a visão maior da educação física papel da educação física na saúde pública na saúde da população né lembro aqui que no início da pandemia eu e Cris com visões divergentes a gente entrou no sexo comum mas a gente discutiu ficou quase uma hora conversando né mesmo à distância então é isso que a gente tem que fazer conversar com os nossos amigos conversar com os nossos amigos profissionais e é juntos tentar é chegar né umas ações efetivas com ações criativas para diminuir né os gastos com saúde pública utilizando o exercício físico e a atividade física e o legal que encerra essa esse lema do Viva F foi bem casou certinho com a palestra né seja você um agente transformador então começa por mim começa por você começa por nós a gente só vai ter uma educação física valorizada pela sociedade quando a gente começar a ser um agente transformador agradeço imensamente novamente ao CREF a WPC ao Cris a oportunidade de conversar né com o Márcio Atala obrigados a todos aqui estão os meus contatos e foi um prazer enorme estar com vocês grande abraço seu de bola Berlã duas palestras hoje caíram bem certinhas né o Márcio fez uma introdução e você trouxe os dados mais numéricos então casou exatamente o tema e foi bem bacana porque a gente pode ter uma noção real disso né a gente fala assim olha tem uma diferença de 300 dólares no gasto 300 dólares por pessoa né agora multiplica isso por 200 milhões de pessoas vezes 300 dólares vezes no Brasil um dólar que custa quase 6 né os números são astronômicos né a gente não tem noção de quanto isso faz diferença pro governo né que é dinheiro que tá faltando em outro lugar que tá faltando na escola que tá faltando na segurança que tá faltando no saneamento né então a gente não tem a verdadeira noção disso mas é super bacana ver dados como esse que você tá apresentando que nem eu tinha noção desses números com a precisão que você colocou show de bola meu amigo muito obrigado e parabéns pela tua palestra o dinheiro poderia até ser reinvestido promoção de atividade física né claro nem dúvida aí o Pedrinho vai falar com o Carles hein o Pedrinho vai falar com o Carles pra colocar o dinheirinho pra atividade física aí é melhor vou falar meu tem que melhorar aí o orçamento aí pra saúde física se depender vamos pressionar é vamos valorizar a nossa profissão né o nosso nosso espaço né pra saúde tudo bem que o orçamento é grande mas a gente tem que ver também não só pro esporte pras atividades físicas isso daí é fundamental é investir na atividade física ele vai economizar não na saúde ele vai economizar na doença porque lá não é Secretaria da Saúde lá cuida da doença Secretaria da Saúde que só faz esporte atividade física e isso é que é saúde lá é Secretaria da Doença então lá vai cuidar dos doentes então tem que arrumar o reserva pra Secretaria da Saúde que é a nossa nossa profissão profissional educação física isso que é fundamental mas show de bola né estamos aí terminando mais um dia né Cris casa cheia lotada várias gente de vários estados aí e a gente fica muito feliz só triste porque tá acabando né as pessoas muitos alunos você vê que ô Cris na realidade nós não tivemos críticas né eu acho que as pessoas devem estar gostando né acho que sim né tá mais ou menos esse evento então não mas eu tô dizendo assim porque se você ou o número teria diminuído muito e a gente só vê que tá aumentando é e não há crítica então sinal que que o procedimento está sendo correto quer dizer sabe os palestrantes estão de alto nível tá tudo beleza sabe a gente colocando a realidade da nossa profissão mas muito mais valorizando a nossa profissão acho que essa é a grande proposta a proposta é essa quer dizer como você falou as grandes cabeças estarem unidas pra mostrar o que tem de melhor da educação física e todos aqueles que estão acompanhando assistindo automaticamente vai ter como referência porque é duro às vezes eu falo assim na minha época na década de 70 quando você ia estudar você tinha meia dúzia de livro eu lembro que fui pesquisar natação Davi Camargo há um livro pra você achar era a coisa mais difícil não existia internet não existia nada você tinha que ir atrás num congresso em Brasília fica acampado mas você dava um jeito pra você ter conteúdo hoje a gente tá mostrando você na sua casa assistindo e analisando todos esses profissionais pô o Darlano deu uma boa ideia meu vou trabalhar nesse setor da saúde pública quer dizer tem mercado pra isso lógico que tem então a gente é mostrar essa realidade e a realidade às vezes tem algumas algumas eu diria assim a realidade às vezes às vezes machuca algumas pessoas mas é a grande quando a gente fala assim de proposta de fazer educação física você fala gente vem fazer educação física mas vem se você gosta da profissão do que você vai valorizar e se você não gosta só pra ter um canudo eu preciso ter um curso universitário vou fazer lá educação física a gente só vai lá brincar jogar bola esquece não é isso não é isso isso a gente mostra a realidade e as pessoas nós vamos selecionando quer dizer nós vamos aumentando o grupo de pessoas que trabalham em benefício da valorização da profissão eu acho que essa é a grande proposta e quando a gente vê o chat eu fico lendo aqui chega na hora de dormir a vista tá até embaraçado porque tô lendo todos os comentários e aí você vê ah que pena tá acabando legal ó o Darlan show de bola Marcia Tala excelente experiência quer dizer tudo isso daí tá a gente tá vendo que mas a proposta é a valorização da profissão de educação física é isso que a gente tá feliz por causa disso certo que tá todo mundo entendendo isso daí sua fala é perfeita Pedrinho e tem dois pontos que são super importantes da gente valorizar primeiro um evento 100% gratuito que ninguém crefe não gastando um centavo educação todos os palestrantes vindo aqui de graça de coração então pra quem acha que tem sério todo mundo assistindo tudo de graça todo dia à noite não é fácil pra gente tá aqui porque a gente também tem família Pedrinho tava cozinhando aniversário de casamento ele tava aqui presta atenção nisso ele almoçou jantou mais cedo no aniversário de casamento pra poder apresentar é muito amor pela profissão né e todos os outros né todos que tão aqui deixando suas famílias em casa os filhos chorando pra lá e pra cá e vem apresentar outro dia o professor tava apresentando o filho dele caiu na cadeira do lado aqui ele não saiu da palestra um dos palestrantes aqui do Rio não vou nem falar quem que é tá apresentando ele escutou o filho caindo na cadeira do lado todo mundo correndo e ele aqui fez a palestra segurou e tudo mais e além disso né a ideia de que quando a gente criou esse evento era exatamente pensando em mostrar pro profissional e pro estudante de educação física que o conselho de educação física ele tá aqui porque ele é seu amigo ele tá aqui pra te ajudar ele tá aqui pra te proteger né pra quem acha que o conselho ah é pra cobrar cara para com essa ideia tosca ultrapassada olha o tremendo do evento e não é esse que a gente tá esse aqui é talvez o maior que a gente fez mas o ciclo do conhecimento existe há anos aí acontecendo de graça pra lá e pra cá democratizando o conhecimento pra você que vai falar ah eu não tenho dinheiro pra ir no curso tá aqui de graça e é uma uma iniciativa do conselho de educação física presidente Nelson Pedrinho e todos os conselhos que incentivam a qualificação o conselho de educação física não é seu inimigo o conselho de educação física é seu amigo o conselho de educação física tá aqui pra te proteger e a gente colocou a gente criou o evento exatamente pra você que tem essas barreiras que alguém colocou essas travas mentais aí na sua cabeça que alguém fala pra você ah porque eu posso cara para com isso não é nada disso né você é um profissional bacana o conselho te protege o conselho te ajuda o cara que sabe quem ele atrapalha o cara que fica reclamando esse cara que tá reclamando com certeza alguma coisa ele não quer fazer direito ele não quer se dedicar ele é o cara que empurra as coisas com a barriga que faz educação física mais ou menos que só pensa nele que só pensa nele essa é a grande verdade né o cara que tá raro ele tá só pensando não, presta atenção a gente precisa ter um centro onde a gente pode falar a gente pode se unir a gente tem pessoas que representam a gente e isso é muito importante pra gente ter educação física então complementando isso que o Pedrinho falou a gente tá chegando no final Darlan obrigado pela tua palestra mas obrigado a todos os palestrantes a todo o staff da WTTC e do CREF Bruno da WTTC Fabiana Amanda a Eva todo mundo que tá por trás da WTTC a gente sempre fala do pessoal do CREF a gente não fala do pessoal da WTTC que faz site que atualiza que pega inscrição que faz todo mundo e todo o pessoal do CREF também Irwin Samuel Viviane Nathalie os delegados todo mundo que tá aqui é um super evento galera é pra gente ficar orgulhoso e pra você que é um profissional ficar orgulhoso esfregar na sua rede social ao invés de ficar botando sua foto você treinando bota a foto de você estudando assistindo palestras teus alunos vão te valorizar teu professor vai te valorizar vai aí na sua faculdade e fala assim puta cara adorei o negócio dos caras traz os caras aqui no ano que vem pra gente falar com eles o CREF leva o CREF ajuda com o ciclo de conhecimento ele bota as palestras pra acontecer aí na sua faculdade se aproxima seja inteligente vai além porque isso vai fazer a educação física ficar melhor e é o que eu falei falando com o Márcio ali tem 400 pessoas na sala mas tem 450 mil profissionais o ano que vem é pra ter mil e no outro é pra ter 5 mil e no outro é pra ter 10 mil mas sabe como vai fazer isso? se você que tá aí assistindo pegar e compartilhar e encher o saco dos teus amigos que só gostam de jogar bola e for fazer educação física que só gostam de jogar bola e não gostam de tudo se você for lá e puxar esses caras se todo mundo fizer um pouquinho a gente dobra o ano que vem e no outro ano que vem a gente dobra e a gente dobra e a gente dobra e a gente faz feliz porque a gente tá aqui 28 dias eu contei já essa história eu tô com o meu afilhado 5 anos com tratamento de câncer não tô indo lá ver ele por causa disso porque eu tô aqui trabalhando eu não posso faltar aqui se eu for pra lá eu não consigo fazer então tô sofrendo aqui pra estar aqui mas tô fazendo isso por amor a vocês por amor ao profissional de educação física que gosta de estudar como o Pedrinho como o presidente Nelson os presidentes dos outros crefes enfim o conselho o regional o conselho todo mundo todo mundo tá fazendo força pra educação física ficar melhor se você ajudar se você fizer um pouco de força se você compartilha se você dá like se você enche o saco de um cara pra fazer a gente anda a gente anda porque nas outras profissões não tem isso o Márcio falou isso ali também o Darlan falou isso ali você não vê nenhuma profissão fazendo isso que a gente tá fazendo então é a nossa hora chegou a nossa vez vamos fazer força todo mundo junto Darlan fica a vontade pra sair que agora a gente vai fazer os sorteios aqui obrigado você que já tá tarde você vai descansar aí aí uma hora menos não? ou tá na mesma hora que aqui? não, não tá na mesma hora aí tá na mesma hora que aqui né é então cara obrigado logo mais vamos lá e quando puder vamos lá e pro Tocantins aliás eu já fui pro Tocantins mas não fui pra trabalhar fui pro Tocantins fui fazer foi até mateiros lá dirigindo caminhonete no sertão aí do Tocantins pô Pedro quem não conhece Tocantins meu amigo às vezes o pessoal só fala do Pantanal no Mato Grosso no Mato Grosso no Mato Grosso do Sul não sei o que mais e o Tocantins é lindo cara o que tem de beleza natural no Tocantins pô é incrível é incrível vale muito a pena ir pra lá obrigado meu amigo valeu abraço hein tudo de bom abraço valeu olá Cris pro nosso sorteio vamos pro sorteio sorteio galera pra quem já botei ali pra vocês ali o sorteio tem que no último post fiz um post lá que tem um print da nossa palestra de hoje você tem que comentar um perfil de um amigo não adianta comentar o perfil do teu amigo que tá assistindo a palestra que não vai ganhar que eu já vi que vocês fizeram isso no outro vídeo o A comento B o B comento A não é isso é pra comentar os caras que não tão vendo pra você chamar a atenção desses caras que vocês já tão vendo não adianta um comentar o outro aqui dentro do negócio o A comento B o B comento A vocês tão todos abre a cabeça puxa os caras que não tão vendo é pra esses caras entrarem ali pra eles pra você marcar o perfil deles pra eles verem que tá tendo evento que tá tendo sorteio hoje uma menina fez um post bacana Pedrinho ela recebeu os livros lá do Cref não sei se você viu isso ela recebeu os livros tirou uma foto com os livros com o envelope do Cref e ele escreveu assim além de eu ganhar um mês de palestra de graça os caras ainda me dão presente me dão livro me dão curso me dão canal e não sei o que é isso que a gente quer marca um cara que não tá assistindo pra esse cara entrar ali e falar o que é isso aí que vocês tão fazendo é então é pra gente botar o dobro ano que vem e o dobro e o dobro e você continua ganhando de graça é isso é e aí você tem todo ano o evento patrocinado pelo Cref pela WTTC então vai lá agora que eu tô falando aqui entra no último post do Instagram comenta o perfil de um amigo que não tá assistindo pra gente trazer mais um maluco pra dentro aqui entendeu vamos lá Pedrinho o que que vamos sortear primeiro aí livro diabetes e exercício livro da saúde número 2 deixa eu abrir aqui ver os comentários atualizar 80 comentários temos por enquanto aqui daqui a pouco dobram isso bom já vamos começar com Bia Colombari 25 que essa não tinha ganho nenhuma vez Beatriz Colombari Beatriz Colombari beleza ó livro 14 do da coleção futebol profissional metodologia de avaliação do desenvolvimento motor deixa eu ver Pedrinho alguém mais aqui que comenta um amigo aí que não tá aqui hein galera a Nilson Calmon a Nilson Calmon galera que tá ganhando ó e-mail pra vbf arroba crepsp.gov.br seu nome completo olha ganha sorteio do dia 28 não sei o que lá coloca seu endereço seu CEP número da casa do prédio do apartamento da vida de tudo que for já coloca nesse e-mail que você mandar você tem que mandar outro e-mail depois já manda no primeiro todos os dados pronto agora o livro do Olimpismo Olimpismo perfeito esse vai pra Deizinha Duarte Pedrinho Deize Duarte Gomes beleza livro da saúde número um obesidade e exercício esse vai pra LC de Oliveira LC de Oliveira não tem o nome aqui Lori Lori de Oliveira talvez seja livro 20 orientação para avaliação e prescrição de exercício esse vai pra Josiane ponto Fonseca Pedrinho Josiane Fonseca beleza O Desporto Paralímpico brasileiro a educação física e profissão que é o livro dois da coleção esse vai pra Cristiana Fonseca Cristiana Beleza Beleza Jump da nossa amiga Zuleika de Abuqueque delegada do Cref Jump Jump da professora Zuleika vamos ver se tem aqui Rose M586 Rose Rose Menegate de Souza E o Jornal de Ontem Último Jornal de Ontem Israel G da Silva Israel 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 G da Silva da Silva e o que mais agora um canal Emotion canal Emotion que pra quem não ganhou pode assinar por é não ganhou é só assinar nove conto nove reais por mês nove reais nove reais de graça pra você esse aqui vai pra Jana underline Duda Jana Ilma Duda Janaína Jana 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 underline Duda Jana Ilma manda Jana manda um direct pra mim no arroba Cris Parente fala Cris ganhei o canal lá que eu mostro pra você como é que você como você acessa e é isso Pedrinho ali a galera quarta-feira já falei quarta-feira vai bater 600 pessoas nessa sala aqui se tiver 600 pessoas vou sortear camisa danderar vou sortear o diabo pra você curso treinamento canal mas você tem que ajudar a galera já mandou lá no chat nove reais o canal já tá todo mundo sabendo então assina aí bota seus amigos pra assinar o canal lá um monte de galera elogiou o cara pô que legal não sei o que quem tá assinando tá gostando quem não ganhou quarta-feira é pra ter 600 pessoas nesse chat aqui a gente tá batendo 400 é pra botar 200 a mais então meu faz favor aí você que tá assistindo é o último dia do evento é pra gente fazer um super encerramento do evento se a gente colocar 600 lá na sala vou sortear o monte se não colocar 600 não vou sortear nada já ganharam muita coisa já também mas se fizerem a gente vai fazer um monte de coisa legal então galera todo mundo que tá aí faz uma forcinha bota mais um dois aí dentro que a gente vai bater 600 nesse último dia pra bater o recorde do evento que era do primeiro dia vai no último dia a gente vai bater abertura e encerramento do evento lá na lua hein por favor hein estamos pedindo uma retribuição um carinho de vocês um esforço de vocês e um agradecimento show de bola galera no chat hoje só comentários pertinentes interação bacana um conversando com o outro super educados é isso que interessa pra gente o resto tudo a gente resolve quando tem dificuldade com certificado tudo a gente resolve não é o lugar de fazer isso ali no chat aí no chat é legal de fazer isso que nem vocês fizeram hoje exemplar todo mundo hoje galera show de bola beleza valeu pessoal abraço até amanhã até amanhã boa noite valeu tchau 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 tchau